Salve Coffee Lover! Hoje eu vim mostrar pra vocês a maneira correta, a maneira mais certa de preparar café. Ah, você não acredita? Vou mostrar pra você onde você tá errando. Hoje você vai conseguir um café com uma doçura alta e com um amargor baixo. Vai sair aí um café delicioso. Mas pra isso você tem que se inscrever aqui no canal. Clica aqui, se inscreve. Isso vai garantir que o seu café vai sair mais doce naturalmente. Para o método de preparo, a gente vai utilizar o melitão. Todo mundo tem melitão aí em casa. Se de repente você já é um inscrito aqui no canal, você já se aventurou, tá comprando um V60. A grande diferença dos dois é a vazão de água. Aqui no melitão é menor, aqui é maior. Então você tem maior controle da vazão de água na hora da extração, utilizando o V60. Mas, como o V60 não é todo mundo que tem, a gente vai utilizar esse método aqui. Primeiro passo é você escolher um café de qualidade, um café bom. Se você escolher um café ruim, vai ficar ruim o seu cafezão. Não tem milagre, não tem o que fazer se o cafezão tem uma torra muito escura. Se esse cafezão foi carbonizado, queimou demais, virou aquele carvãozão, vai ficar muito amargo. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do cafezão Dark Host, da Três Corações. E um exemplo de café, que ficou muito carbonizado e amargo a boca da égua, é esse. Se você quiser dar uma risada e assistir lá, clica aqui. Está na descrição desse vídeo, tá? Então você tem que escolher o que? Ao menos um café com uma classificação gourmet. De gourmet para cima, se você puder adquirir um cafezão especial, que tem acima de 80 pontos na escala da BSCA, excelente. Aí você tem uma garantia de ter um café que já foi provado, foi selecionado. É um café 100% puro e você pode estar adquirindo também, e é mais fácil para você ir. De repente, você está comprando esse café gourmet no supermercado. Ele já vem com o selo da Bic de pureza e qualidade, tá? Então isso aqui já te garante que é um café 100% puro e é um café que tem uma certa qualidade. Então o café para ser gourmet, ele tem que estar acima de 70 pontos. Então esse café gourmet já tem um diferencial, já vai trazer algo muito melhor para a sua xícara. É muito mais fácil a gente trazer a doçura, é muito mais fácil a gente não encontrar um amargor excessivo, encontrar um leve amargor, mas aquele amargor desejável. Sabe aquele amargo do chocolate amargo? É um amargor desejável, é isso que a gente quer encontrar no café. O segundo passo é aquecer a água. Sim, você pode ferver a água. Eu gosto muito de ferver a água antes do meu preparo. Evidentemente, você vai ferver a água e você vai escaldar o filtro. O tempo de você escaldar o filtro e de você distribuir o café ali no filtro, para você fazer extração, a temperatura já vai ter baixado, tá? Então a temperatura ideal é em torno de 90, 93 graus. Ah, agora eu entendi. Ah, porque se tiver fervido e já jogar, a temperatura está quase 100 graus, vai queimar o meu café. Não, não é nada disso, gente. Como que eu vou queimar um café que foi torrado a 240, 260 graus? Não faz sentido nenhum você jogar uma água a 98, 100 graus e queimar o café. Qual o sentido? Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente, qual a ideia, né? O sentido de você esperar baixar um pouquinho a temperatura para fazer a extração. Porque se o seu café tem uma nota característica, tem uma característica de um pouco mais de amargor, não esses cafés queimados, tá? Mas ele tem uma característica de trazer um pouco mais de amargor. Uma torra média escura desejável, não queimada, vai aparecer muito mais na xícara, a hora que você acrescer essa água, a uma temperatura de, por exemplo, 98 graus. Por quê? Porque você vai fazer uma super extração. Porque a temperatura está excessiva. Se você faz uma super extração, você vai trazer ao máximo tudo que tem naquele cafezão. E possivelmente você vai trazer um amargor excessivo. Então você espera um pouquinho, essa temperatura vai baixar. Se tiver em torno de 90, 93 graus, evidentemente, de repente você não tem uma chaleira que vai marcar a temperatura. Então por isso que eu te dou essa dica, né? Eu faço sempre assim, né? Então eu pego a água quente, passo para a minha chaleirinha pescoço de ganso, vou escaldar o filtro, vou acrescentar o café. Então aí já deu tempo dessa temperatura baixar e aí eu já posso começar a fazer a extração. Fica essa dica aí. Então seria, vamos dizer assim, exemplificar assim. A 100 graus você tira 100% do seu café, né? Então a 90, 93 graus você tira 90, 93% de tudo que o seu café tem para oferecer. Então a 100 graus eu posso tirar muita amargor, a 90, 93 eu vou tirar só o que é bom. Vamos ficar mais ou menos por aí, a grosso modo fica mais fácil de compreender. O terceiro passo é escaldar o filtro de papel. Você tem que escaldar o filtro de papel, não tem jeito, gente. Tem que escaldar. Por quê? Faz o teste aí na sua casa. Vamos fazer o teste? Muito fácil. Você vai aquecer a sua água, vamos fazer o processo como se a gente fosse fazer uma extração, né? E você vai escaldar o filtro de papel e vai sentir o cheirinho bem de perto. Vai vir aquela fragrância de laboratório químico. É um cheiro horrível. Então você não quer que esse cheiro, esse aroma vá para a sua xícara. Você quer? Lógico que não. Então você escalda, você vai tirar esse cheiro horrível. Você vai fazer essa água, tirar algumas impurezas que podem estar presas ao filtro de papel. Aí você descarta a água. Beleza. Você já saturou esse filtro e você já pode fazer a sua extração com tranquilidade. Para o quarto passo, eu vou indicar a vocês o quê? Morrer o café na hora. Trouxe até aqui um cafezão especial. Esse daqui é o Motocoffee da Vibe Coffee. 84.5 pontos. Tem aqui o link na descrição desse vídeo, se você quiser. Aliás, eu vou deixar a playlist, né? Tem uma playlist com mais de 60 cafés especiais que a gente provou aqui no canal. Você dá um clique lá e você vai ver muito cafezão. Tem café com notas de laranja com chocolate. Cafés com notas de marmelo, doce de marmelo. Tem café com notas de tudo que você imaginar. Limão, amora, cereja. Então, de repente, você clica lá e você tem vontade de experimentar um café diferenciado. E você vai encontrar muitas reviews por lá. Por que eu trouxe aqui esse cafezão especial? Para mostrar para vocês o grão de café. Então, está aqui o grão de café. Beleza. Então, o que eu vou falar para vocês a respeito dele? O grão de café. Imagina, sabe aquelas cápsulas que eu não gosto? Cafeteira. Não sou muito fã, não. Bom, aquelas cápsulas que tem o café. Então, imagine que o grão de café é uma cápsula. Aqui dentro está contido os óleos essenciais, aroma, sabor. Nossa, olha aí que cheiro maravilhoso. Então, vamos lá de novo no meu wrap. Então, aqui dentro tem óleos essenciais, tem aroma, tem sabor. Está tudo contido dentro desse grão. E externamente, nesse momento, você está tendo contato com o ar. Você está começando a oxidar. Perder, né, todas essas características. Então, aqui ele está mais preservado. Então, você moeu na hora. Dá para você escolher a melhor moagem para o método escolhido, né. Então, a gente escolheu o melitão. Você faz uma moagem similar à areia grossa. Então, você faz a sua extração. Então, é mais fácil de você ter esse controle. Deixa eu guardar aqui os grão que não pode perder nada, né. Não pode perder nada. Então, é mais fácil de você... Você moeu na hora. Você liberou todo aquele aroma, toda aquela fragrância, todo aquele sabor que está contido dentro do grão de café. Naquele momento, você liberou. Você acrescentou a água. A partir do momento que você moeu, não esquece que começou a oxidar. Cresceu a água. Oxida até mais rápido ainda, né. Por isso que é discutido muito se você pode estar armazenando na garrafa térmica ou não, por conta disso, né. Porque a partir do momento que entrou em contato com o ar, você está oxidando. Entrou em contato com a água, você está oxidando também. Porque, né, H2O. É oxigênio na água, né. Então, vai estar oxidando. Então, assim, você preserva mais. É o cenário ideal. Porém, Ah, Gui, eu gosto de comprar moída. Ah, Gui, eu não tenho moedor na minha casa. Beleza, né. Um inscrito ontem, né, comentou aqui. Cara, comecei a assistir o seu canal. E vou me aventurar nesses cafés especiais, hein. Num café com notas de baunilha lá, que ele comentou isso, né. Tem também lá nos cafés especiais. Ah, não tenho moedor, cara. Eu vou moer no litificador. Então, depois que vocês quiserem, até façam um vídeo mostrando como que você faz essa moagem no litificador. Dá pra quebrar um galho. Ah, Gui, eu não vou fazer isso com o meu litificador. Você quer comprar moído? Você prefere? Aí no mercado, você tem acesso a cafés gourmet como esse aqui da Três Corações. Tem da Melita, tem de outras marcas, tem o Lore agora também. Tem vários outros cafés aí com um selo gourmet que você consegue adquirir no mercado. Até esses dias eu tava vendo até aquele Companhia Della Arábica, ó, interessante. Tá trazendo também aqui pro canal, mostrar pra vocês. Então, se você vai comprar o moído, o que você tem que fazer? Vou te dar algumas dicas aqui pra você ter uma certa atenção. Primeiro, o selinho da BIC de pureza e qualidade gourmet. Vai atestar que é um café realmente gourmet. De repente tá escrito gourmet aqui na frente, não tem o selo, não é. Até na Melita tem um café que é escrito especial. Melita especial. Quando você vai ver a classificação, o selo do café é um café superior. Que é um café ali em torno de 60 pontos, entendeu? Um café abaixo do café gourmet. Então, né, não é especial. É um marketing, é um marketing especial. Então beleza, encontrei esse cafezão gourmet lá na gôndola. O que eu vou ver? Eu vou olhar aqui a validade, a data de fabricação. Então a fabricação é quando foi feita a torre, ele foi moído e foi embalado. Então, o que acontece com esses cafés gourmet? Por isso que eu falo pra você que é mais interessante você estar comprando direto numa cafeteria, direto numa torre e fação, por conta disso. A torre já é um pouco mais velha. Agora, esse aqui, olha aqui, é de junho, cara. É de junho, a gente tá em outubro, né? Quatro meses. E é o que você encontra aí no mercado, entendeu? É um café muito melhor que o café tradicional. Mil vezes melhor que o Extra Forte, sem sombra de dúvidas. Eu nem vou discutir com você isso, que não tem necessidade. Sem sombra de dúvidas, que é um café muito melhor. Mas ainda não é o melhor dos melhores. Se é assim, por dizer. Então você pegou lá na gôndola, se tiver válvula, você aperta, sente o cheirinho, né? Já é um indicativo de um café de qualidade. Esse aqui da Três Corações não tem válvula. Se você pegar o Rituais, tem válvula. Você vai sentir o cheirinho ali. Vai ter algumas características na embalagem. Isso já te ajuda bastante. Você lê as características, já vai te trazer um norte aí. Vai te trazer uma ideia bem bacana. E fica de olho nessa fabricação, na validade. E você vai lá e compra. Validade, quanto mais velha for, a data da fabricação for mais velha, né? Dá pra você pegar a data da fabricação. De repente, aqui não tem a data da fabricação. Você olha a validade. Normalmente, no café, nesse caso, desses cafés gourmets, é um ano antes, tá? Então você olhou ali e você vai entender. Se faz quatro meses, se você pegar um que faz sete, oito, né? Ele vai te entregar muito menos do que esse. Se você pegar um que faz dois meses, vai entregar muito mais do que esse, ok? Logo, quando você compra esse café gourmet, né? Você já tem uma moagem pré-definida, né? Então não tem como você alterar essa moagem que tá aqui. Então você tem que seguir toda essa receita em torno da moagem que já tá nesse café, né? Que ela já veio nesse café. Então isso te restringe um pouco, mas aí a gente vai partir pros outros passos, né? Trabalhar um pouco com a adição da água, com o tempo de extração. Tudo isso vai favorecer a gente encontrar uma maior doçura e fugir um pouquinho do amargor. Quinto passo, pese o seu café. Ai, Gui, mas por que eu vou pesar o café? Gente, café é receita. Vamos imaginar que você vai fazer um bolo, tá? Então vou lá, vou fazer o meu bolo, vou jogar dois ovos, pegar um resto de clara que tá na geladeira, aquele que fica no copinho, né? Eu sei que você faz isso. Vou jogar lá, vou jogar, vou pôr dez colheres de farinha, vou pôr uma pitada de sal. Quanto que eu põe de açúcar? Cinco colheres? Ah, vou pôr uma xícara. Gente, você vai acrescentando as coisas de qualquer jeito, vai ficar uma merda, não é? Vai ficar horrível esse bolo, não vai dar certo. Vai ficar, como é que eles falam? Vai ficar embatumado. Então vai ficar legal. No café é a mesma coisa. Você quer um café doce? Você quer um café com um amargor baixo? Você quer preparar de qualquer jeito? Entendeu? Não dá, velho. Não tem como. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma receita. Ah, mas como que eu vou fazer a receita? É isso que eu vou mostrar pra vocês. Vamos partir de um pra dez? Como assim? Pra cada uma grama, dez partes de água. Entendeu? Eu quero um resultado final? Eu quero 300 ml na minha xícara. Na minha jarra, né? A xícara... Porra, que xícara grande, né? 300 ml é uma xícara bitela. Então, eu quero 300 ml. Eu vou na minha garrafa térmica. O que você faz? Você põe 30 gramas de café, né? Nesse caso desse café aqui. Você põe 30 gramas pra 300 gramas de água. Então você pesa. É muito fácil. Entendeu? Então... Ah, mas ele vai saturar. Vai segurar um pouquinho. Então você põe 320 de água. Não é? É muito simples de você compreender. Porque a hora que você faz o arremesso e você adiciona água, essa primeira água vai saturar o café. Ele vai reter um pouco dessa água. Então você entra com 320. Pra você ter ali no final. 300 ml, né? 300 gramas. Que é muito próximo. 300 ml no final. Tá feita a sua receita. Ah, provei. Eu acho que tá um pouquinho... Ainda tá um pouquinho amargo. Não, você pode diluir um pouco mais. Entendeu? Então, o que você faz? Faz 1 para 12. Põe 360 gramas de água pra 30 gramas de café. Ou, de repente, você faz 1 para 10. Nessa primeira receitinha que eu falei pra vocês. E depois você faz como um café americano. Você faz um bypass. Como assim faz um bypass? Então você extrai as 300. Provou. Tá um pouquinho forte. Tá um pouquinho amargo. Forte não, né, gente? Porque forte é o The Rock. Café não é forte. Café é intenso. Então tá um pouco intenso esse café. Então o que você faz? Você provou. Tá um pouquinho intenso. Tá com água quente ali. Você faz um bypass. Acrescenta um pouquinho de água. Como se fosse um café americano ali. Então você acrescenta um pouquinho de água, né? Você põe muita. Vai virar um chazão. Você põe só um pouquinho. Prova. Ah, beleza. Nossa, chegou. Faltava só isso aqui mesmo. Esse toquinho dessa aguinha aqui. Coloquei, diluí. E ficou top. Beleza? Então estamos entendidos na questão de pesar o café? É uma necessidade. Você tem que pesar. Café é receita. Quer comprar um café diferente? Quer comprar um cafezinho gourmet? Já quer provar um algo melhor? Quer encontrar uma doçura? Quer tirar um pouco o amargor da sua vida aí, da sua bebida do café? E aí você tá com preguiça de pesar o café e de fazer uma receita? Você não vai conseguir. Então faz a receita certinho que vai ser sucesso. Sexto passo, adicione a água aos poucos. Tem uma técnica, né? Na realidade existem diversas técnicas que você pode estar empregando aí e encontrar a melhor receita. Bom, esses dias eu tava assistindo um vídeo do Tetsu, que é um barista campeoníssimo aí, se não me engano, é Tetsu que ele chama. E ele tava mostrando uma receita que ele fez, né? Ele ficou muito famoso por causa de uma receita que se chama 4x6. E ele tava falando de uma receita que ele tava fazendo ali no switch. Switch basicamente é... Vamos dizer que é uma V60, que ela tem uma bola de metal aqui e você aciona, né? Você tem um controle pra água tá descendo, né? A gente já tá providenciando pra trazer uma pro canal, né? E aí você pode fazer essa extração, você pode fazer aqui e adicionar toda a água, depois adicionar pra sair, como se fosse uma Clever. Ou você pode fazer igual nesse vídeo que eu tava assistindo, né? O que que ele fez? Pra vocês entenderem mais como vai impactar essa adição da água na maneira correta, ou da técnica que você quer aplicar. O que que ele fez? Ele queria um café bem doce e um café com baixíssima amargor. Então, ele fechou a válvula... Fechou não, perdão. Ele deixou a válvula aberta, né? Depois que ele feche. Deixou a válvula aberta e ele acrescentou um pouco de água pra você fazer a pré-infusão, né? Pra você saturar os grãos do café ali, o café moído que tá ali. Deixar ele mais suscetível pra extração. Aí depois ele acresceu uma parte de água. Pra quê? Pra você começar a extrair. A primeira coisa que você vai extrair é a acidez. Aí começa a extrair a acidez. Começou a passar a extrair a acidez. Aí depois ele acrescentou uma terceira parte. Tudo isso marcando o tempo. Ele acrescentou uma terceira parte. Que era quando, após a acidez, começa a extrair a doçura. Isso que eu tô falando pra vocês é grosso modo. Não tem... Ah, se você extrair 15 segundos é acidez. 20 segundos é doçura. Não é isso. Tá? Entenda que existe todo esse procedimento, mas não tem uma exatidão. A gente não tem uma exatidão. Então, começou a extrair a acidez. Depois começou a extrair a doçura. E ele, com essa válvula aberta, foi fazendo uma extração. Como se tivesse com melitão, se tivesse com V60. Fazendo essa extração. Quando chegou na metade da receita dele, o que ele fez? Ele fechou a válvula. Aqui, pá. Fechou a válvula. Ele pegou aquela água que ele tava fazendo um preparo em torno de 93 graus. Ele baixou em 20% a temperatura da água. Ele tinha um controle de temperatura lá, tudo certinho. Ele baixou essa temperatura da água pra quê? Pra extrair menos na porção final, que é onde vem o amargor. Aí ele acrescentou toda a água ali no final. Por quê? Porque eu já tinha uma temperatura mais baixa. Eu não ia conseguir extrair muito desse café. Então, ele acrescentou toda a água. Aguardou um período. Acionou a válvula e fez o restante da extração. Tá? Que eu quero que vocês entendam. Toda essa técnica que ele aplicou, isso influenciou no resultado final da xícara, né? No vídeo mesmo, ele fala que, nossa, a melhor receita com suíte que ele já fez. Que traz uma doçura altíssima pro café. Evidentemente, a base da sua receita é o café. Se o café é o quê? É uma fruta. A fruta é o quê? É doce. Já provou a fruta do café. Doce. Então, se você tiver um café ruim, tudo isso que eu tô te falando não vai ter serventia nenhuma. Por quê? Porque ele não tem doçura. Como que você vai extrair uma doçura desse grão no café que não tem doçura? Tá carbonizado, tá queimado, só tem amargor. Entendeu? Não tem como. Então, se você quer extrair acidez, sentir uma acidez cítrica, sentir notas de laranja, tudo isso, tem que ser um café de qualidade. Tem que ser um café especial. Tem que ser, ao menos, um café gourmet. Que já traz essas características, tá? Então, a maneira pela qual você acresce a sua água, acrescenta a sua água na sua receita, vai influenciar, sim, no resultado final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer escaldar o filtro, fazer a pré-infusão. A gente vai acrescentar uma porção de água pra extração da acidez. Vai acrescentar, novamente, outra porção de água pra gente fazer a extração da doçura, né? Nesse tempo que a gente tá fazendo toda essa extração, a temperatura da água, naturalmente, já está abaixando. Entendeu? Então, assim, o que o Tetsu pensou naquela técnica ali, não é nada formidável, né? Ele só teve um raciocínio de que a gente já trabalha com isso há muito tempo. Então, a nossa água já abaixou um pouco e você vai acrescentar um ou dois arremessos finais ali pra finalizar a receita, pra gente trazer muito mais doçura e muito menos amargor. Então, é receita, tá? Então, você tem que pesar. Por quê? Pra você conseguir replicar. Se você fez um pra dez, ficou sensacional com esse café aqui. Então, você já sabe que você vai colocar 30 gramas, 320 de água. E você tem um cafezão excepcional, um café que você gostou muito e você pode replicar todos os dias. Se você usa colher, não pesa. Se você usa copo como medida de água, também não pesa. O que vai acontecer? Você não põe uma colher exatamente... Ah, essa colherada tem cinco gramas. Essa outra tem seis, tem sete. Entendeu? Então, não tem como você mensurar isso. Ah, meu copo. Ah, eu coloco sempre até a marca X. Tá? De repente, você pode até encontrar um parâmetro ali com o seu copo, colocando sempre a mesma medida. Mas você não tem uma receita precisa. Você nunca vai fazer de um dia pra outro exatamente igual. Né? Então, aí a pessoa te pergunta... Ah, mas eu compro café fulano de tal. O que jeito você faz? Ah, eu faço duas colheres de pó e um copo e meio de água. Cara, é muito vago. Entendeu? Aí a pessoa faz lá e fala... Nossa, ficou horrível, então. Porque tem muitas variáveis, tá? Então, receita. Ah, Gui, mas eu acrescento a água tudo de uma vez. Eu pego e pá. Comigo não tem frescura. Eu jogo tudo a água. Vou até lá no talo. Gente, vocês entenderam a técnica lá do teto? Entenderam? Tudo que acontece, né? Então, existe uma coisa chamada física, química. Então, tudo isso está envolvido no processo de extração do café, né? Então, se você acrescenta toda a água aqui até o limite, tem uma ação da gravidade que vai impulsionar essa água pra ela passar um pouco mais rápido. Então, dependendo da moagem que você está utilizando, não vai passar na velocidade que você gostaria. Então, se você acrescenta tudo ali de uma vez, você não fez a pré-infusão. Você não saturou aquele grão de café. Então, na primeira parte da extração, onde já tem uma ação maior da gravidade, nesse café que está ali, porque você acrescentou mais peso. Então, tem essa ação mais rápida. No momento que você gostaria que a extração fosse mais lenta, que é na extração da acidez e da doçura, você acelerou o processo. Então, na hora de adicionar a acidez e a doçura na sua xícara, você acelerou o processo e já partiu lá pro final, onde você vai estar extraindo mais amargor. Então, você acrescenta tudo de uma vez. Existe uma grande tendência que você esteja levando mais amargor pra sua xícara, né? Então, não é essa a ideia que a gente quer passar pra vocês. Eu quero muito que vocês compreendam esse mundo do café. Tem muita gente que já está assistindo a gente aqui, que acompanha o canal, já tem uma noção muito interessante aí, está assistindo os vídeos, está aprendendo muita coisa. E eu também fico assistindo vídeos, né? James Hoffman, do Tetsu, fico assistindo do Tom, né? E a gente fica assistindo outros canais pra gente também aprendendo inovações, aprendendo coisas novas, né? Tudo que a galera aí vai trabalhando em cima do mundo do café. A gente também é um eterno aprendiz, né? Então, foca aqui, né? Se você ainda não se inscreveu, né? Não é possível que até agora, até essa altura do vídeo você assistiu e você não se inscreveu, clica aí e já se inscreve. E não esquece de compartilhar com aquele seu amigo, amiga coffee lover aí, que gosta de comprar esse cafezinho gourmet no mercado. Então, vamos lá. Meu passo a passo pra preparar esse cafezão, agora na prática. Então, a gente vai utilizar qual que é a base? Um café de qualidade, é o passo 1, tá? A gente vai utilizar esse gourmet da Três Corações porque é de fácil acesso, porque é um café que já tem um selo de pureza e qualidade ali da Bic, né? Um café acima de 70 pontos, né? Na descrição desse vídeo tem um link pra você assistir um vídeo onde eu ensino uma receita pra fazer café gourmet, onde a doçura fica alta e fica zero amargor. Não tem amargor nenhum, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer uma receita de café, a maneira certa de fazer o seu cafezão aí em casa, tá? Então, é a receita básica aqui. Então, beleza. Vou escolher esse aqui. Se você for utilizar um café em grãos aí, então, no quarto passo, você vai ser moer, né? Então, você pode já estar moendo aí pra estar acompanhando o vídeo, beleza? Então, o cafezão já está aqui. Segundo passo, né? Que a gente já falou, temperatura entre 90 e 93 graus aqui. ferveu na chaleira elétrica. Então, já está descansando ali. Então, a gente vai passar aqui pra chaleira pescoço de ganso. A temperatura já está baixando. Correto? Então, a gente não vai trabalhar, não vai utilizar essa água a 100 graus. Então, essa água veio a 100. Está baixando a temperatura. Deixa ela aqui repousando. Está baixando a temperatura. Vamos fazer os outros procedimentos pra que a temperatura dessa água vá caindo e chegue entre 90 e 93 graus, que é o nosso objetivo. Vamos pegar o filtro aqui. O método que a gente escolheu é o militão. Então, enquanto a temperatura está baixando, o processo aqui, né? Vamos dobrar aqui. Um pra lá e um pra cá. Nosso filtro de papel. Pega aqui na bordinha e abre. Beleza. Vamos colocar aqui no militão. Beleza pura. Terceiro passo. Escaldar. Então, vamos escaldar o filtro aqui. Beleza. Pra quê? Tirar as impurezas. Saturar esse papel. Lembra? Aquele cheirinho, né? Laboratório químico que fica nessa água. Dá uma cheiradinha e dá uma olhada. Vamos descartar essa água. Beleza. Vamos voltar aqui o nosso copinho. Balança. Lembra da balança? Isso. No quinto passo. Já que a gente não vai precisar moer, né? A gente vai utilizar aqui o café já moído. Então, a gente já passa pro passo de pesar. Então, você precisa da balança pra quê? Receita, né? O que a gente falou? Receita. Já foi discutido nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos colocar o cafezão aqui. Eu vou colocar, ó. Vou colocar esse cafezão moído aqui. Quantas gramas a gente vai pôr? Vamos lá. 15 gramas, tá? Vou devagarzinho aqui, que eu quero exatamente 15 gramas. Beleza? 15 gramas ali. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Vou deixar aqui, ó. Aí, ó. Passar uma quirelinha ali. 15.5. Show de bola. Pesou. Agora, adicionar a água. Vamos adicionar essa água. Fazer esses arremessos. Aqui nessa balança tem a função pull over. Vou liberar a função pull over aqui. Dessa balança tri-bomber, né? Tem o link na descrição desse vídeo. Se você se interessar em conhecer mais sobre a balança, clica lá e assiste. Vamos liberar o temporizador aqui. Automaticamente ele vai zerar, né? E a gente vai fazer o quê? Primeiro, pra infusão, o que eu vou fazer? Eu vou molhar todo esse café aqui. E, beleza. Parou. E a temperatura da água já tá acerta, né? Agora a gente vai saturar esse café. Ó, já começa a vir aquele cheirinho maravilhoso. Beleza. Saturou. Já demos um intervalinho ali. E, depois de 30 segundos aqui, eu vou entrar de novo com água. Agora a gente vai buscar o quê? Acidez, cara. Vamos buscar acidez? Bora. Então vamos até 80 aqui. Show. 79.2. A gente beirou 80 ali. A gente fez um primeiro arremesso ali, que a gente fez a pré-infusão. Depois a gente entrou com mais uma porção de água. Pra gente fazer o quê? Começar a extrair a acidez desse café. Chegou a um minuto ali na extração. A gente vai adicionar novamente água. Vambora, vambora. Aí. Agora eu vou a 120. Agora a gente está buscando o quê? A gente está buscando extrair a doçura desse café. Tá? Então, nesse processo aí. Agora é só aguardar. Beleza. Já deu 1 minuto e 30 ali. Vamos aguardar. Está passando. E eu vou fazer um último arremesso agora. Eu vou aguardar o tempo de 2 minutos. Pra mim fazer um último arremesso. E nesse último arremesso a gente vai adicionar 90. A gente vai adicionar 90. Bora adicionar 90 agora. Isso. O que eu quero agora? Vou a 210. Beleza. Fiquei a 210. E a gente vai acompanhar ali a extração. Eu quero que chegue no máximo em 3 minutos de extração. Quando der 3 minutos de extração. A gente vai sacar. E não vai deixar passar as últimas 50 gramas de água. A gente não vai deixar passar. Que é quando vai começar a extrair a maior amargor. Começar a extrair o amargor que a gente fez agora. Acrescentou mais água. Pra acelerar um pouco esse processo. E quando der 3 minutos a gente já vai sacar. Beleza. E aqui eu já vou tirar. E vou descartar as últimas 50 gramas. Show. Sacamos ali. 3 minutos. Parece uma proporção de 1 para 13.5. Porque ela não sabe que a gente descartou os últimos 50. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 160. Menos a retenção ali do pó de café. Um pouco de água ali que fica retido. Então a gente vai ter um resultado final de 150. Então entramos com 15 gramas. Acrescemos. Chegamos a 210 gramas de água. Descartamos os 50 finais. Ficamos com 160. Pra ter em torno de 150 ml. Ou gramas. De resultado final. Beleza. Sétimo passo. Deguste sem moderação. Então não sei se vocês perceberam aí. No nosso preparo. O que a gente adotou. A técnica que a gente adotou. Então eu acrescentei a... Eu escaldei o filtro. Eu acrescentei a primeira porção de água pra pré-infusão. Uma porção. Buscando a acidez. Outra porção. Buscando a doçura. Depois o que a gente fez? Eu acrescentei uma quarta porção. E nessa quarta porção eu acrescentei 50 gramas a mais de água. Como assim? Bom, 15 gramas. A minha receita era 15 gramas de café. Pra 150 de resultado final. Então eu pus 160 gramas de água pra 15 gramas de café. Na hora que eu fui colocar esses 160, eu coloquei naquele final, eu acrescentei 50 a mais. Naquele último arremesso. Então de 160 passou pra 210. Só que só no último arremesso. Por quê? A hora, aí existe uma pressão da gravidade um pouquinho maior. Eu acrescentei um pouco mais de água no final. Pra passar. E naquele finalzinho, que a hora que a gente tá extraindo um pouco mais o amargor. Eu tirei. Não filtrei essas últimas 50 gramas que eu acrescentei a mais. Então, pegou a ideia? Entendeu? Prepara como eu havia te explicado. Na última vez que eu fui acrescer a água, eu pus, além da minha receita inicial, 50 gramas a mais de água. Só que antes que essas 50 gramas fossem extraídas, eu tirei a extração. Eu tirei o porta-filtro, o filtro. Levei pra lá, não extraí esse finalzinho. Pra quê? Pra gente tentar fugir desse amargor que vem mais ao final. Ah, mas não entendi direito ainda. Quando eu acrescentei essa quantidade de água a mais, eu aumentei a pressão ali na água, o peso dessa água, pra extrair um pouquinho mais rápido aquele final, e não extrair o que eu acrescentei excedendo e que ajudou a diluir um pouco mais o finzinho. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, comenta aqui, ou me chama lá no Instagram, a gente conversa a respeito dessa extração, tá? Então, prove sem moderação. Vamos sentir o cheirinho primeiro. O cheiro tá muito gostoso. Quando eu abri a embalagem aqui, o cheiro tava sensacional, né? Tem que tomar cuidado de armazenar, pra não entrar muito oxigênio aqui e ficar oxidando o seu café. Senão, em uma semana ele já era, né? Armazena da maneira correta. Não põe na geladeira, pelo amor de Deus. O cheirinho é muito bom. Então, quando você vai provar o café, absorva o café, entendeu? Puxa aí, faz... Puxa o café, puxa um pouquinho de ar junto, segura esse café na boca. Ah, Gui, eles falam de notas sensoriais. Vamos até ver aqui o que tem nessa embalagem aqui, ó. Aroma intenso de frutas secas, notas de castanha e amêndoas. Acidez cítrica, tossura intensa, encorpado. Um encorpado vai depender do método de extração, né? Torra média, tá? Tudo muito legal. Ah, não consigo sentir notas de castanha e de amêndoas. Então, segue esse espaço. Primeira coisa. Vinho. Sorva junto, puxa um pouquinho de oxigênio junto ali e segura na boca. No momento que esse café está na sua boca, procura localizar uma lembrança de um outro alimento, né? Pra você tentar atrelar esse café, que são as notas sensoriais, né? Depois, vou fazer um vídeo pra vocês aqui falando somente de notas sensoriais. Pra facilitar, você pode estar adquirindo aqui, baixando, ó, tá de ponta cabeça, né? A roda de sabores, né? Então, já falei nos vídeos da Moca Club sobre a roda de sabores, tá? Eu vou deixar o link aqui pra você estar baixando essa versão aqui e você imprime aí. Vai te facilitar muito. De dentro pra fora, você vai tentando se localizar, né? Então, esse cafezão, sorvi, senti o sabor desse café. Aqui me veio muita doçura. Finalzinho, amargor, ficou médio, baixo, ficou na medida que eu gosto, tá? E aqui, ó, no centro, vamos lá. O que ele tem? Castanhas e amêndoas. Então, a gente vai procurar aqui, ó. Tantantantantan. Nós cacau, tá vendo? Você se localiza aqui e você parte pra castanhas, beleza? Então, eu vou deixar disponível aí pra vocês na descrição. Você clica aí e baixa. Pra mim, esse café aqui tá com uma doçura bem alta. Ficou muito claro as notas de castanha, assim. Castanha e amêndoa ficou muito evidente, assim. Negócio de frutas secas e castanhas. Ficou muito claro pra mim. Um amargor bem baixo. Ficou bem gostoso, né? É quase, assim, um amargor médio pra baixo. Quase que saiu todo o amargor. Eu não gosto de ficar zero de amargor, que aí perde um pouco da característica também do cafezão. E tem influência na torra. Tem influência na moagem. Tudo isso vai influenciar no resultado final. Espero que eu tenha contribuído com vocês aí, pra você preparar o seu café gourmet mais doce e quase zero amargor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.